E um outro lado, além do hype, que eu acho que tem sido muito discutido e assim, eu acompanho bastante o seu LinkedIn e eu vi um post que você fala que nem tudo que a gente pode fazer com machine learning a gente deve fazer, que tem um pouco essa lógica do que você estava falando agora de, ó, tem essas aplicações para isso sim, para isso não. E uma discussão que eu tenho visto muito é sobre como chegar no usuário, debate sobre ética, debate sobre proteção ao usuário, proteção de fraude, a gente está falando tudo, envolve dado, envolve informações sensíveis, as pessoas não se sentem, ainda mais com as situações que a gente tem visto recentemente, a sensação de segurança tem diminuído, então são tecnologias que é isso, como acelerou muito nesses dois últimos anos, as pessoas também tiveram menos tempo para processar tudo que estava acontecendo e tudo que estavam prometendo para elas, né, além de tudo que estavam entregando, consegui acompanhar tudo que estavam prometendo, é, então a gente ainda está se acostumando, né, com os nomes, com as tecnologias, as pessoas são meio reticentes, você consegue, é, você que vive, né, esse dia a dia, destacar, assim, o que que as pessoas precisam saber ou o que que elas, quais cuidados a gente a gente deve tomar, quando a gente ouve ou quando a gente recebe esse excesso de informação, como é que a gente olha para uma promessa de uma tecnologia e pensa, não, que legal, aqui talvez eu tenha que ter um cuidado? Obviamente, quando a gente ouve essas palestras e ver esses discursos, ele tem que ser um pouco cético, porque, o que é que está falando? Se é um fornecedor de alguma tecnologia, ele tem um interesse muito claro, é fazer a tecnologia dele, fazer o negócio dele e ir para frente, mas é isenta a opinião, você tem que procurar pelo outro lado também para chegar a uma conclusão. O que acontece muito é que quando surge uma tecnologia e esse mundo digital, ele tem que ser ensinando informação muito rápido, tem determinadas, principalmente tecnologias digitais, quando você fala palavras tipo execução, inovação, essas coisas, rapidamente todo mundo quer ser especialista nisso com algum interesse, ou vender palestras, ou dizer que ele é moderno, que é antenado, aí vai participar de eventos, qualquer que seja o interesse. Então você começa a entrar no, criar aquele efeito manada, porque você vê alguns falando, pô, também tem que falar, precisa não falar e não entrar nessa. E aí você começa a ver coisas assim muito superficiais, então, você falou em metaversos, quando eu comecei a ler sobre isso, eu falei, pô, peraí, não tem sentido, não faz sentido. Qual a diferença disso com alguns games, qual a diferença com Fortnite, com Roblox, qual a diferença disso com Second Life, qual a diferença com Ronolens, não sei o quê. Só porque o Mark Zuckerberg falou, a Microsoft já fazia isso há algum tempo atrás, então, espera aí, vamos olhar isso com mais cuidado. Aí comecei a colocar, coloquei meu, tirei o óculos cor de rosa, coloquei o óculos de ceticismo, deixa eu olhar isso aqui com mais cuidado. O que não faz sentido. Ali tem um risco muito grande, você falou em privacidade. Hoje, a gente já não tem privacidade porque eu consigo ser rastreado pelo meu endereço IP e até pela maneira como eu navego na web. Agora eu vou colocar um dispositivo que pode rastrear até como é que o meu olhar se fixa, ou que atenção eu dou a determinada coisa, e através de sensores eu consigo mensurar até ciclo menstrual, eu estou entrando em coisas muito íntimas. Será que isso não é uma invasão de privacidade? Para o meu entender, é. Pode ser que para outra geração não seja, as coisas mudam também. Os conceitos são fluidos. Falei em privacidade. Em Roma Antiga, os romanos tinham o hábito de ir nos banheiros públicos, banheiros privados mesmo. Você não tinha jornal nem nada, então ficava todo mundo sentado fazendo o número 2 e conversando, trocando as notícias do dia. Esse, por exemplo, essa nossa gravação em Roma seria no banheiro, todos nós sentados no banheiro ali, fazendo o número 2. Hoje é um absurdo você falar um negócio desse. Vamos ao banheiro juntos, né? Não é bem visto. Então o conceito de privacidade mudou. Cama de casal foi no século XIX. Antes disso, as visitas, as crianças, o casal, ficava tudo na mesma cama. Recebia visita em casa e tudo na mesma cama. Não tinha banheiro, as dependências de habitação de hoje eram diferentes. Na época das navegações, ninguém tomava banho. As pessoas jogavam, não tinha banheiro, jogavam na rua. Pegavam os baldes e jogavam na rua. Eram totalmente diferentes os conceitos que a gente tinha. Então pode ser que, como a gente não pode julgar o passado à luz do presente, isso é um crime que fizeram a gente há 200 anos atrás. Mas na época não era crime, era normal. Como daqui a 200 anos vão olhar pra gente e dizer, pô, que crime que os caras estão fazendo hoje? Então a gente não pode condenar o passado à luz do presente, como também a gente não pode limitar o futuro à luz das nossas ideias de hoje. Então, o que eu vejo é que a gente tem que tomar muito cuidado pra evitar cair na armadilha do hype. O hype é muito fácil cair na armadilha do hype. O efeito manada nos leva a isso. O famoso FOMO, né? Fear of missing out. Quer dizer, medo de perder a onda e ficar sendo considerado um dinossauro obsoleto. E às vezes a ver é isso mesmo, né? Você, eu não acredito num metaverso. Os caras, pô, você é velho, você não acredita num metaverso, você é velho. Olha só, a geração Z, quem é a geração Z? E a geração Z também é um negócio diferente. O pessoal fala em geração Z como se todo mundo fosse igual. Não. Você pega uma criança, um adolescente de 15 anos, do Leblon, no Rio de Janeiro, e compara com o Morro do Alemão, completamente diferente. As visões de mundo são diferentes. Vamos dizer que é a mesma coisa? Vai ficar todo mundo usando o seu iPhone? No Leblon vai, mas lá no Alemão, não. Então, não dá para separar por idade. Então, é muita pretensão fazer essas classificações rasteiras. E o hype, ele é muito rasteiro, muito raso. O mundo vai ser metaverso, o mundo vai ser NFT, o mundo vai ser assim. Não vai ter mais dinheiro, vai ser tudo digital. Pode até ser, pode. Mas no futuro tão distante, você vai aqui do lado, na Argentina, você está acostumado aqui no Brasil a... Você não usa mais dinheiro. Você faz PIX ou cartão de crédito? Você não usa mais dinheiro. A última vez que eu peguei uma nota física, já tem uns seis meses, eu peguei uma nota física. Não tem cartão de crédito, não é efetivo. Não tem o hábito de ter cartão de crédito. Você tem que ter dinheiro, pagar em dinheiro. Então, o que acontece lá não é o que acontece aqui. Então, o mundo não é igual. A Nigéria deve ser diferente, não foi a Nigéria, mas diferente da Argentina, do Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Vietnam, Filipinas, Alemanha. A gente olha como se, de repente, e até pela influência que a gente tem das mídias, a gente olha os Estados Unidos, principalmente, como referência. Ah, o Facebook é americano, o Google é americano, as principais plataformas digitais são americanas, e as principais publicações que a gente vê são americanas. Então, o mundo é visto pela ótica dos Estados Unidos, que é diferente em termos de culturais, socioeconômicos, tem lá esses problemas, mas são outros diferentes da nossa realidade, diferentes da Argentina, de Uganda, do Vietnã e assim por diante. Então, todas essas classificações e esses trends que a gente vê são frutos de empresas americanas, que não representam a realidade do mundo, não representam. Então, o Gartner falou em trends, legal. Mas baseado em quê? Olhando empresas americanas e algumas europeias. Quantas empresas do Vietnã e do Brasil? Quantas empresas da Indonésia, do Brasil? Não, não adianta olhar isso. Eu tenho uma visão muito restrita. E eu acho que é isso que faz com que, muitas vezes, a gente caminhe para um hype raso, porque as idades são diferentes, e o hype ignora a realidade. O hype vem fruto de uma ideia que deu certo, o que se pretende dar certo de alguma empresa, de algum determinado contexto sociocultural e econômico diferente. E aí, nossa, muito obrigada pela fala, pela mensagem, pela conversa. A gente acompanhava já seus conteúdos, mas poder falar com você, trocar, agregar, foi muito bom. E aí, gente, vocês já sabem, se a gente está aqui trazendo pessoas novas para vocês poderem aprender muito sobre a trajetória de quem está transformando na prática o sistema financeiro, o sistema digital, a gente vai falar com muita gente legal. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima. Até a próxima, gente. Obrigado, César. Grande abraço, Matinhos. Tchau, tchau.